Um filme na TV Um corpo no sofá Um tempo pra moer O vidro no olhar E a vida passar A vida sempre a passar Passar Olhando a estrela azul A azul da cor do mar Comédia comum Um drama vulgar E a vida passar A vida sempre a passar Passar Comercial de shampoo Cerveja e celular Modelos para crer E criticar A consumir A consumir A consumir O olhar O olhar Um filme na TV Um filme na TV O sofá O sofá Um tempo pra moer O vidro do olhar E a vida passar A vida sempre a passar 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 Comercial de shampoo Cerveja e celular Mentiras para crer E acreditar E acreditar A consumir A consumir A consumir A consumir O olhar O olhar Olhando Olhando a estrela azul Um quadro a cintilar Vendendo ilusões A quem não pode pagar E a vida passar A vida sempre a passar Passar Umibe Um relaggio videoclip Um bus Un 무조 Vendendo Um 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 He Obrigado!